Com o passar dos anos, os meus desenganos, Hei de esquecer, vou esquecer os versos que no meu colégio cansei de ler. Posso esquecer alguém que numa árvore escreveu Seu nome mal escrito junto ao meu, na tarde de um domingo. Porém jamais eu esquecerei Aquele amor primeiro, tão verdadeiro, que tanto amei. Porém jamais eu esquecerei Aquele amor primeiro, tão verdadeiro, que tanto amei. Posso deixar no tempo, o bairro antigo, onde eu nasci. Posso jogar ao vento, um conselho amigo, que eu não ouvi. Posso esquecer alguém naquela festa me olhar Aquela aventura tão vulgar, de poucas alegrias. Porém jamais eu esquecerei Aquele amor primeiro, tão verdadeiro, que tanto amei. Porém jamais eu esquecerei Aquele amor primeiro, tão verdadeiro, que tanto amei. Eu posso viver longe dos amigos simples, que amo demais Posso esquecer meu nome, que por ser humilde, me orgulha mais. Posso esquecer Posso esquecer Aquele amor primeiro, tão verdadeiro, que tanto amei. Aquele amor primeiro, tão verdadeiro, que tanto amei. Posso 공al, tão verdadeiro, que tanto amei. Posso esquecer